O Tesouro Direto é um programa da Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com a B3, para facilitar a compra e a venda de títulos públicos na internet. Se você ainda não começou sua vida como investidor, aplicar no Tesouro Direto é uma ótima forma de fazer isso, porque os investimentos são de baixo risco e são garantidos pelo Tesouro Nacional. Sem falar que com a taxa Selic nas alturas, é uma opção para lá de rentável. Na página do Tesouro Direto, você pode encontrar informações sobre os tipos de títulos do Tesouro, como investir e o simulador do Tesouro Direto também, que é o que vamos aprender a usar aqui hoje. O simulador é uma ferramenta do Tesouro que encontra a melhor opção de título para você, levando em conta os seus objetivos com o investimento. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Acessando a página do Tesouro Direto, clique em Vamos Começar no canto inferior esquerdo da sua tela. Na sequência, selecione a opção que representa o que você gostaria de fazer com o resgate do seu investimento. Aqui eu escolhi a opção Só Quero Investir, mas você pode escolher qualquer outro objetivo e seguir o próximo passo, que é o mesmo para todas as opções, exceto para a reserva de emergência. O passo seguinte é a escolha do prazo que você pretende deixar o seu dinheiro aplicado. Aqui vou na opção 3 a 9 anos. Pronto. Agora, no terceiro passo, você pode escolher entre duas opções que definem o seu perfil. Aqui vou escolher a opção Investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação, porque minha prioridade é garantir o poder de compra do meu dinheiro. Prontinho! Agora basta clicar no botão Veja o que encontramos para ter acesso à lista que combina seu objetivo com o prazo de investimento e o perfil de investidor. Para continuar, você precisa escolher um título. Eu escolhi o Tesouro IPCA Mais 2026, um papel de médio prazo com vencimento para daqui 4 anos e remuneração que varia de acordo com a inflação do período, mais uma taxa de juros. Na próxima etapa, você pode definir sua aplicação, dizendo quanto quero investir ou escolher a opção Quanto Quero Resgatar no Futuro. Como eu não sei quanto quero aplicar, vou no segundo botão. Vamos supor que, em 2026, eu queira ter R$ 10 mil com este investimento. E para isso, quero investir um pouquinho a cada mês do ano. E para começar esta caminhada, estou disposta a investir R$ 500, 5% de quanto espero ter em 2026. Depois do ok, a mágica acontece. Na página seguinte, você vai encontrar do lado esquerdo da sua tela o título escolhido, a data de resgate, o valor que deseja resgatar, com quanta grana vai começar e o número de aplicações com o valor que precisa investir mês a mês para chegar ao objetivo. Embaixo tem a estimativa do valor bruto que o investimento vai render no final, quanto de imposto de renda vai pagar se houver incidência, quanto vai pagar para a bolsa pela custódia do título e quanto vai receber no final. Do lado direito da tela, você encontra uma área gráfica com a evolução das aplicações em comparação a outros tipos de investimentos, como LCI, poupança e CDB. Mudando para a aba Rentabilidade, você consegue ver quanto o seu investimento vai render na comparação com outras modalidades também. Prontinho, simulação feita. Agora, para finalizar, você pode enrolar até o final da página e escolher entre enviar a simulação para o seu e-mail ou investir. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like pra gente, se inscreva no canal da Genial e ative as notificações para receber alertas sobre mais conteúdos como este.